Olá, aqui é o Victor Palandri e nesse vídeo vamos analisar o Whey Protein WPC da Iridium Labs. É um bom Whey Protein? Compensa? Tem um ótimo custo-benefício? Vamos analisar tudo isso agora. Bora lá! Estamos aqui então no site, para a gente estar analisando aqui essa opção. Bom, a Iridium Labs tem crescido bastante, ela foca muito no marketing, acho bem legal esse posicionamento da marca. Também a questão de design, eles tem um design bem agressivo, acho bem bonito. Mas de bonito a gente não cresce e não emagrece, né? Então vamos ver a tabela nutricional aqui. Primeiro ponto, R$71 nesse site e vem um total de... quantos gramas que vem aqui? 900 gramas, tá? Você tem aí as opções, aqui não tem nenhum no caso, mas R$900, R$71 é um preço legal. A gente está falando de um Whey Protein concentrado, então é um preço dentro do padrão de mercado. Bem similar ao da Growth e de outras opções aí que a gente analisou ao longo do nosso canal. Bom, mas vamos analisar aqui a porção, né? A porção de 45 gramas vem 11 de carbo, né? Tá ok, tá dentro. Proteína, 25 gramas e gordura 2.7. Gordura está dentro também. O problema é que proteína vem pouco, infelizmente, tá? A gente tem que encontrar o Whey Protein concentrado, que tem uma concentração de 80% de proteína. Nesse caso aqui, a gente não tem 80% nem a pau. Se a gente fizer vezes 2, só fazer uma conta rápida de padaria aqui, a gente teria aí uns 60% de concentração. 60% de concentração é baixo. Porque você está comprando um Whey Protein porque você quer proteína. Você quer a proteína, quanto mais proteína, melhor ali. E então, não compensa. Por mais que o preço seja bom, ele não tem uma concentração tão alta. Enquanto, por exemplo, por esse mesmo valor, um pouquinho a mais, eu acho, R$80, você vai levar o da Growth, que tem 24 gramas a cada 30. Tem 80% de concentração. Então, compensa você pagar R$10 a mais, para você ter 20% a mais de concentração de proteína no seu Whey Protein, tá bom? Então, analisando assim, o preço é legal, o preço é convidativo, mas não compensa a questão de qualidade. Beleza? É isso. Se você quiser saber de mais opções de Whey, acesse aqui a playlist, veja todos os vídeos. Temos Integral Médica, Darkness, Max Titanium, temos Dux. E também opções assim, desconhecidas, mas que se revelaram ótimas opções. Como, por exemplo, Ravenna, Health Time, ou até agora, uma mais recente aí que a gente analisou, que você pode estar conferindo tudo no nosso canal. Te espero já. Um forte abraço e bora para o próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.